Os festivais de música brasileira transmitidos na década de 60, na Record, fizeram história. Vários talentos foram descobertos. Tem reportagem. Canções que nos transportam no tempo. Ah, os anos 60. A música passou a invadir as casas pela televisão. Uma época marcada pelos festivais de música popular brasileira. Foi uma febre. Houve, eu contabilizei na época, não dezenas, mas centenas de festivais. Exibidos por anos pela Record TV, os festivais lançaram moda, polêmicas, debates e, sobretudo, revelaram e premiaram grandes nomes da MPB. Os festivais da Record TV foram históricos pelo acúmulo de debates e de música. Que lançaram o festival de 67, por exemplo, até hoje, célebre. As pessoas todas, há filmes sobre isso, né? Então, é um dos mais célebres festivais das centenas de festivais na era dos festivais. É o 67 da Record. O Teatro da Record ficava lotado para acompanhar os programas ao vivo. Nada passava despercebido aos olhos e ouvidos atentos de um público exigente nos auditórios da TV. Entre aplausos, muitos aplausos, também crescia o número das vaias. Aquela grande manifestação de ardor popular. Então, era inesquecível o festival. Uma revolução musical. Tempo em que Roberto, Caetano, Chico, Gil e Adulobo eram meninos. E sofriam nos bastidores com o frio na barriga de quem seria o grande vencedor do memorável festival de 1967. Mais de 60 anos depois, a tradição dos festivais segue viva. Em um cenário emblemático que inspirou compositores e poetas nacionais e internacionais. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Agito da Vez é no Morro da Urca, no fim de março e início de abril, com o Team Music Noites Cariocas. O evento é reconhecido por revelar artistas do rock e do pop nacional nos anos 80 e também em 2004 e 2009. Que bom que volta a possibilidade de uma grande feira que possa mostrar as faces dos antigos, hoje antigos, mas na época novíssimos. E dos novíssimos, novíssimos mesmo, que vêm por aí ou virão na nossa expectativa. Eu desejo. São shows em quatro finais de semana seguidos. Noites que vão ficar marcadas na memória e na tela.